Eu não tenho medo de morrer, doutor! Eu morri a cada turnê cancelada por causa das dores e da imobilidade. A peça transita basicamente entre dois momentos chaves. Ele com uns 20 e poucos, 30 anos, e ele com uns 50 e poucos, 60. Eu não faço exatamente nenhuma caracterização. Eu trabalho a todos realmente na composição e bem sutil. Tem, a peça tem humor. Sobretudo nesse momento mais atual dele. A peça se passa durante a cirurgia do cérebro. Ele faz a cirurgia do cérebro contando piada, por exemplo. Ele tem vários momentos, de fato, engraçados e sarcásticos que estão em comunhão com o humor do próprio João. Na verdade, eu soube do espetáculo, da existência do espetáculo, mais ou menos há um ano atrás. O João mesmo me ligou falando que existia uma produção interessada em fazer um espetáculo sobre a vida dele e me convidou para fazer. Eu fiquei muito lisonjeado. A minha primeira sensação foi de medo, porque eu já tinha feito filme. Eu falei, putz, mas será que vale a pena fazer uma peça agora? Então, quando eu sentei para conversar com o Carlos Mamberti, o nosso produtor, a primeira coisa que eu falei foi, Carlinhos, olha só, eu acho que não tem que ter nada a ver com o filme. Eu acho que tem que ser um espetáculo bem lúdico, bem teatral, bem inédito, com pedaços da vida do João que ainda estão escondidos. E ele concordou absolutamente e é isso que a peça se tornou. Uma peça inédita, bem diferente do filme, e super teatral, super fantástica e linda. Claro, tem vários momentos muito especiais no espetáculo, mas tem um momento que eu me emociono, porque de fato é quase um resumo da história da vida dele, que é um momento onde ele conta, olhando para o espelho, ele faz um resumo de todas as mortes que ele teve na vida, de todos os acidentes, do primeiro ao último. E ele chama de mortes. Então, eu morri a primeira vez com tantos anos, a segunda vez com tantos anos. Ele vai contando quantas vezes ele morreu. Esse momento para mim é super forte, eu acho que é muito bonito. E é um momento que eu só estou parado contando para a plateia e para o espelho. É curioso, porque acima do pianista, da história do pianista, tem a história do artista. Acima da história do artista, tem a história do ser humano, que com suas provações e dificuldades e, enfim, e o espetáculo é isso. Ele se utiliza de uma história, no caso do João, para mostrar como a gente é frágil, como a gente... A vida, às vezes, é maior do que o nosso desejo, os acontecimentos estão aí e, às vezes, a gente não controla. É a trajetória de um artista, mas sob o ponto de vista do ser humano, acima de tudo. E isso eu acho muito especial, porque fatalmente comunica. Porque todos nós passamos por provações, por momentos de dificuldade, confrontos naturais, acidentes. E como que a gente lida com isso? A gente questiona o quê, quando a gente é impossibilitado de fazer o que a gente ama? No nosso caso, a gente começa questionando Deus, no início do espetáculo. E aí, são N questões que vão seguindo ao longo da peça. Mas eu acho que é uma peça, acima de tudo, uma peça muito humana, uma peça que comunica com o coração das pessoas de uma forma muito especial, muito bonita. É muito lúdica, é muito teatral. E, de fato, a gente conseguiu fazer o resultado do espetáculo, ele é o que a gente quis. Então, isso, às vezes, é difícil no teatro, porque são tantos elementos para se unirem, para chegar num fim. Num fim, às vezes, um, dois, três elementos não são compatíveis e aí a peça não fica redondinha. E, nesse caso, eu estou estreando muito tranquilo de que a gente está fazendo o trabalho que a gente desejou fazer. Eu morri quando eu vi cada um dos meus dedos atrofiando. Então, coragem, vamos! Vamos!